Pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e deixe nos comentários o sugestor de próximos temas, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD. E eu espero que entendam de verdade que o YouTube mudou as regras, rapaziada. Então, se inscreva no canal rumo aos 600 mil inscritos. Então, separei umas batalhas aqui para vocês. Então, bora lá assistir e reagir aqui junto, rapaziada. Se eu ficar amassado igual você, você tá tirando o meu, na moral. Porque eu não consigo retroceder, porque eu tenho nem pra harmonização facial. Mas nós vamos tá tranquilão. Beat drama, mas você não. Para de meter o loucão. Você vai chutar o balde, você vai errar nesse round. Porque o balde é terceiro e você já caiu no chão. Todo mundo já caiu no chão, mano. Você é atriz, eu faço hit. Olha o magrão apoiando o full beat. Eu preciso dar a rima porque você já se mata sozinho. Tá ligado até o maquão, eu tomo uma amassada pro Johnny, que é o seu caminho. Eu apanho o full beat, mano, com ele eu tô trocando ideia. Tentando mandar uma rima melhor do que aquela, toda nova nunca é pé. Eu posso apanhar tela pro beat, fico tranquilo que é de coração. Mas agora você apanha pro beat, nasceu com essa dor batida e pro magrão. Mas ok, agora sou eu rima e você sabe, meu mano, que eu dou show. Tem flow, acabo com o segundo gol. Quando posta no pan, eu sei que agora, meu mano, o seu terror já chegou. É padrão, sou cabuloso. Sabe que eu não sou horroroso. Esqueci de tirar tudo do bolso. Caralho, negão, cê é montrão. Aí toda a rima que você vem com ela tem que ter uma gesticulação. Se cê não tira do gol, cê peita no chão. Se cê não pega a coxila do irmão, Vamos assim, eu tenho tudo, cê é melhor. Como que cê vai ganhar, hoje não? Hoje não, hoje sim, porque eu já ganhei do magrão. Fica da linha assistindo, eu sendo duas vezes campeão. Duas vezes sem quina. Sabe que eu acabo contigo. Eu ri, meu, dança, faço a porra toda, mas você ainda é meu amigo. Com o vírus, o ZN, por isso que na verdade você é um homem morto. E SP, ZN, sempre é zona norte. 40 anos comigo, só é zona de conforto. Isso que nunca, mas a verdade não entende. E mandou comigo, esse cara nunca rende. Esse é o magrão, o cachorro já tá fudido. Batalhando aqui com o Arnold, eu fico arrependido. Não leva a mão, nem quero desmerecer. Você vai perder, meu parceiro, te conforna. Ano de onde eu já nasci, cabeça de bigorna. Cê é fudido, sustado nessa aí, você até contou com o amigo. Mas é bem que bater, você vem no movimento. Cozinha, mas não fica boa, eu vou bate contra o pé. Você que é flúdio com o pé, vou te ensinar nessas linhas. Fica o magrão, vindo a barra, você só tá por palinha. Eu com o caramelo, não é pra visada. Tão arrependido, tomou porrada com as orelhas abanadas. Quem é? Amor, 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 amor. Quem é? Um, três, dois, um, e vai. É um fúdico, web, tu não tem construção. Se eu entro nessa base, eu trago explicação. Ele é pra que faz, mas vai viver na emoção. Tu tem como ganhar, não tem, não tem. Eu tenho que parar o lado do Arnold, entendi. Por isso faço o verso, hoje sou repreendista. O anúncio é da casa branca, a casa vira franca. Se for branca, sempre é choque e racista. Se tem ex-amilhão, você não tem improvisação. Você deixou o negão na mão, só serve ex-amilhão. Volta pra caverna, já nasci, você volta com o rabinho entre as pernas. Ah, você que pensa, você vai apanhar. Vem comigo, camarada, que nessa cê deu bacilo. Seu parado, negão, eu tenho estilo. Seja assim, os dois personagens, é o Arnold de Pucirino. Eu sou do clima, tu vai levantar com igualzão, mas eu a clima. Ele é bem que foda e ainda não entendeu. Tu pode até ser preto, mas é mais preto que eu. E aí? Ah, ah, ah. Acha que é interessante? Tamo distante de nível. Mano, tudo é tão incrível. Acha que é brabo, mas se não fosse útil. Mano, vem ser tanto ser impossível. Por isso, na base do beat, eu tenho que te encaixar. A banda até abandonou, e ele não vai te salvar. Mano, vem, que na verdade eu te mato, e já chegou na batida. Mano, no tempo mental, tem pra perceber que tu tem um pouco de toscida. Mas a toscida, ela grita pra tu, de uma forma alegre e contundente. E eu vou torcer tua mente, de uma forma diferente. Só que você não vai me abandonar. Se eu tiver até disposição, se for dependendo até do meu corre, você morre e a gente vira campeão. Isso eu garanto, você garipa, tem essas ideias, logo até já sei. Falou que não é mais preto que ele, é essa atitude chama a ordem dele. Então eu toque chamados de cara. Quando me voto contigo, cê sabe, amigo, só assim, mano, é rara. Hoje cê perde, cê não aguenta rimando assim nesse fim. Hoje cê perde, eu crimei mal no primeiro, mas agora sei que eu surpreendi. Não surpreendeu, mano, cê só se fudeu porque você ramela. Você agora perdeu, porque cê sabe, no beco, você já deu presta. Eu já vi que você acha que é o Zika, representa a favela. Tem para rima mandando o seu passinho, se erra, não passa, você gagueja. Mas você não encaixa no tempo. Se você não encaixa no tempo, eu sei que você não é psíquico inteligente. Eu nunca vejo com o Bolsonaro, mas eu sempre vim com 17 e 6 na mente. Tipo assim, tipo assim. Não tô com torcida, só sorri, mas ela batida. Eu não tô com torcida, eu limbo na batida. Sabe que agora eu tô no sapatinho. Fica torcida, tem o tempero. Essa base, o flow da sapatinha. É temperado, meu amigo, porque não é cabra da peste. Encaixa na base, me deixo no quadro. Eu sou tempero, que eu vi do nordeste. Como é 17, rima pra atacar, deu pra ver. Eu tenho 18, resposta pra acabar com você. Só que eu sei que sou minha salvação. Eu deito sempre na minha construção. Tô nesse vinho, falando o vazio. Pela coincidência, bati no Magrão. Ok. Eu também sei. Logo até logo danpar. Sabe que já vou matar, eu sou inovador. Falou de vazio, eu sou mais minha passada. Que o lado do GMG não vai ser de jogador. Porque nunca foi? A vida já chega e não dá boi. Mano, tô te amassando. Cê ganhou no passinho do Magrão, apanhando do Romano. E você já volta, porque você não vem aqui de novo. Eu tô feliz, é o campeão do povo. Mas você já pegou e foi uma baú. A gente perdeu no passinho do Romano, mano. Calma, seu verso tá breto. Você tem dado o passinho do Romano. Caralho, porque nós é treme. E você te vai perder, sinceramente, na improvisada. E tem 18, resposta é escolher o Magrão. Escolher a sua ordem na ativa errada. Tranquilo, tá ligado. A rua é nóis, eles do tempo demitida. Você agora pegado, brincou com a vida. Não adianta nada, cita referência. Se falta essência, hein, negão. Eles tão tudo na torcida. Mas você nem atacou, só vai tomar borrada. Eu sei como vai. E tá ali nessa pijana. Cê nem perdeu, você é o Zeguela. Só quem estará arrombado. O Magrão não corre mais cama magrela. Cê nem perdeu. Não, ele já tem tudo, mas eu prefiro o meu. E tem maldade de tudo, agora você se fudeu. Essa área da hora, o cabaço, o Magrão bateu. Você quer falar de flow? Eu tenho mais do que você. Vai perder. Você sabe que agora eu tô na track, no boom-bap. Você que fala de flow arrumada, nota um pouco, black sign, vídeo de podcast. Sigam ele no podcast. Moleque é da hora, eu juro, ele é da plateia. Mas tranquilão, agora eu vi que cê não manda rap. Duas horas de podcast, duas horas falando merda. Você que deixa agora no interlude. Duas horas falando merda, porque eu não citei seu vulgo. Ei, eu tô fazendo grima, vai tomar. Vem comigo, eu tô tranquilo, eu tô pronto pra te matar. Mas é isso, meu parceiro, eu tô tranquilo e eu tô calma. As ideias eu já te mostro que você já deu uma pauta. Se tivesse o meu vulgo até ressuscitado, não seria sendo merda, você teria uma pauta. Você já tá tranquilo e calma, você não é periculo. Você sabe muito bem, seu verso foi horroroso. Porque na mata cê tá meio horroroso. Tá tranquilo e calma, eu sou um protozoário pro seu sistema nervoso. Caralho! Uma sal? Foi mal, eu fui beber água. Que de repente bateu uma sede repentina. Quando eu ouvi você sem suas palavras. Vem que cê tá com uma sede de rima. Cara, mocota, que eu não te tomo, madrela. Como foi provisação? Eu lembro que era o magão. Fez o coque, lembra o asileza padrão. Ai, olha aqui, vida. A legal, o verso é bom beijo. O amaceno, depois da derrota, vai de cadê três. Quem deu sertanejo? Pra você ver que teu verso é hilário. Por aqui, bagulho de salafrário. O meu rap tem que ser estudado. Por isso que ele é universitário. Tem que ser estudado, mas você já não estuda. Meu parceiro, faz favor, vê se me ajuda. Cê acha que o quê? É da hora sua conduta. Fica pagando um monte, mas mano, cê não ajuda na rima. Dá ideia que tu mutua. Cê falou do meu cabelo, não sou é de safadão. Você fala de madrela pra forçar a intimidade. Mas aqui é a realidade. Eu sou só um magrão, pai. Pega essa visão. Teu cabelo amarrado ou não. É mudando com o black armado. É melhor do que você, quer dizer, pagão. Quando vacilão, acha que é da hora seu engraçado. Fica dando aí as suas rimas. Conta mais piada. Faz eles aí dar uma risada. Contando que o tempo passa. Ai, meu parceiro, cê pode mudar seu luxo. As rimas não mudam nada. E a sua que muda. Cê tá entendendo que a rima não é um mistério. Cê acha que isso é palhaçada. Analisa a construção e vê que hoje eu tô rimando muito sério. Tá entendendo? Cê falou que era uma grana. Entendi. Falou de positividade. Aqui não insista. Se tua fome é de rima, pode ir pra que o sabo é nutricionista. Não. Cê não é costume sonista. Aliás, o nutricionista faz que você se arrisca. Parceiro, você acha que é da hora. A do Wesley Safadão, você me zoou mano ali em cima. Antes de chegar, então já vi que você tava até pensando em querer ser um engraçado. Meu cabelo é preso, seu pensamento que é um limitado. Para de querer ser um arrombado. Ah, pensamento que é limitado. Mas limite se exige é pra ser esperado. Cê falou, assista, desista. Não entendo, meu parceiro, agora na rima, persista. O que você tinha falado de cabelo que diz. Cê sabe, eu tô feliz e o meu rap é raiz. Tá entendendo, meu parceiro, que aqui você é ramele, igual raiz. E hoje o pau, nós corta por ela. Ah, nós corta por ela. Você aí achando que é da hora, o cara quer o girinal. Até pra puxar um grito, mas não sei com a sua goela. E você querendo ser o gombo do Sidney Magal. Mas, que mesa legal. Porque eu vou te amassando mesmo sem levado ao hip hop. Abaixa a cabeça, vai o seu loco. Cê acha que cê é look com a cabeça Ronaldinho e de crocos. Ele falou, Sidney Magal. Não entendo que aqui é cruel. Eu sou o Steve Magal. Vou matar o irmão do choreu. Então, rapaziada, se inscreva no canal. Ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a você de coração que está sempre apanhando o vídeo. Está sempre de verdade apanhando o canal. Se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o like. E também, deixando nos comentários sugestões de temas que você gosta. Qual o seu MC favorito, aquele round histórico, aquele bate-volta que pegou fogo e todo mundo gostou, mano. De verdade. Então, não se esqueça, rapaziada. Qual o estilo de tema que você gosta muito de assistir aqui no canal RimaSloga? Eu sou o HD rumo aos 600 mil inscritos. Todos os dias irei trazer vídeos novos aqui para vocês. Espero que entendam a regra nova do YouTube, rapaziada. Tamo junto de verdade. Tamo junto. É nóis. Eu sou o HD aqui rumo aos 600 mil inscritos. É nóis. Falou.